Ele tá do seu site, hoje ele não tá de estrelas... Nossa, que rolinha do Digão! Bateu na trave! Pô, louco, mano! Ô, oi aqui, véi! Ai! 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 Ai, véi! Fala, galera, com a Anomensis 2. Seguinte, pessoal, hoje está no campo eu e o Digão. Por que somente eu e o Digão? Ah, é. E eu não. Ataquei a câmera sozinho. É, né, véi? Esquecemos dele. Não pode, não. Não vai embora, né? Desanimeiro. É, véi, eu quero. O Luquinha não faz falta nenhuma pra gente. Cadê o Luquinha? Eu vi um monte... Não, e eu vi um tanto de comentário, é sério. Eu vi um monte... Não, brincadeira não, diga. Um tanto de comentário. O canal é muito bom, mas eu não gosto do cara que grava. E toda hora ele corre. Ainda bem. O mundo ajuda. Ainda bem, hein. Ele só fica filmando. Ele fica só o chão, ele filma só... É! Todo mundo fala isso. Ainda bem que eu só filmo, ninguém veio. É, não, é sério. Tipo assim, em vez de você ir ajudar a nós... É o primeiro a correr. É o primeiro a correr. É o primeiro a correr. É claro. E ele ajuda a nós brigar. Ele fica com a câmera na mão, entendeu? Dei filmar a cara dos caras, o Goku e tal, e não filma. É ainda onde os caras não gostam do jeito. Não, 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 ó. Bota aí nos vídeos aí que vocês ficam falando pra não filmar, ué. Eu não lembro disso, não lembro. E ele corre, né? Corre mesmo, ué. Eu só tenho uma vida. O Goku ressuscita. O maluco é lutador. O ninja, sei lá o que ele arruma. Eu só tenho uma vida. Eu sou o primeiro a enfrentar. Toda vez que eu estou... O Digan é o primeiro a enfrentar. Eu apanho, eu apanho, mas eu sou o primeiro a enfrentar. O Digan é o mais macho e é o que mais apanha também, entendeu? Eu também. Eu sou o Júlio. Galera, então se inscreve no canal, ajuda a nós a bater 2 milhões de inscritos, galera. Ó, lembrando vocês que todo dia, agora, todo dia, 10 horas da manhã vai ter vídeo de futebol e 5 horas da tarde outro vídeo. Todo mundo tava pedindo dois vídeos, então é dois vídeos por dia. É vídeo, 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 vídeo. E não vai ver jogando vídeo aí. Então se inscreve, ajuda a nós a compartilhar, compartilha com seu irmão, com todo mundo da sua casa, sua mãe. Joga no grupo da família. O Digan não faz isso, você faz isso também. Eu não tô no grupo da família. Não tá? Mas nos outros que eu tô, eu jogo. Beleza, é isso aí, cara. Joga no grupo das coisas do geral, galera. Minha família é só treta. Vamos... Igual o nosso canal, então. Então pra mim é MC2, então. Então ajuda a nós, galera, beleza? E vamos que vamos firme, eu, nesse vídeo aí, galera. Vamos fazer um... Hoje nós não tem goleiro. O jogo não tá. Não, é que o moleque não tá. Ainda bem quem não tá. Aqui o moleque, lá, como é que chama? Que pequenininho, lá. O tamanho do moleque. Ele chama gigante. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho do moleque. O gigante, cara. Não sei. Falava gigante? Não, não tem que daí. Não, ainda bem que der. O negócio é enfrentar mais. Olha pra lá, Luquinho, ó. Já que você não faz nada mesmo, os caras falam que você fala... Olha pra lá, pelo menos, pra ver se o moleque não tem. E o celular vai ficar... Eu tenho... Como que eu vou virar um oi pra lá, um pra cá? Não tem jeito. Putinho, mas você filma com a mão aí, não com os olhos. Então eu tenho que ver a câmera aqui, ó. É verdade, cara. Então ajuda nós ele aqui nessa... E o Zangado não vem porque tá fazendo teste, eu ouvi falar, né? Tá. E um time aí. 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 Você passa, ele é bom, cara. Ele merece, é o sonho dele, cara. Mas ele não vai vir aqui mais, hein? Nós vai lá, e no campo dele lá, ué. É muito ongelo aqui. E quem vai jogar com nós? Aí, nós se vestuímos. E o Digão aí, ó. E o Digão aí, ó. E o Digão aí, ó. Não, mas tá bom. O importante é o Noé, Du, é que o moleque não tá aqui. Aquele gigante não tá aí, então... O importante é ele não tá aí. Não, o importante é ele não tá aí. Não, o Digão, o cara não tá aqui, é eu ser. Não, o melhor, é melhor. Ele tá jogando golzinho, cara. Pode ser, ué. Quero ver, o Digão tá de chuteira hoje, ó. É aqui. Tô preparado. Então vamos, então. Hoje eu tô de Madrid. Deixa o like no vídeo, comenta bastante, galera. Lembrando que os primeiros comentários eu respondo todos, beleza? Eu respondo, comento do coração. E vamos que vamos. Vamos pra aqui. Luquim, joga a bola pra aqui, eu vou ser livre. Ó, vai sair aqui, Digão. É campo curto. Lembrando... É drible, não quer correria, não. Beleza, não. Lembrando que eu ainda não perdi pra chuteira nova. Que? Não, não. Não, é bom. Não vejo os outros vídeos. É. Vai, ó. Vou jogar a bola pra cima, hein. Ó, os dois preparados aqui. Eu tô com a bola, vou jogar a bola pra cima. Eu vou chutar. Não, tem falta. Ó, vou jogar a bola pra cima, hein. Ó, tá valendo, hein. Ó. MS2 dominou o Digão ali na marcação. Eles já escolheram o lado ali, ó. Nossa, tá enganando o Digão, tá enganando o Digão, hein. Nossa, jogou pra esquerda ali, o Digão passou direto, ó. Ó, veio, bateu. O Digão tomou, hein. Ó, recuperou o Digão ali. Nossa, jogou pra direita o Digão. Já caiu. Não sai não, não sai não. Ó. Não sai nunca. Ah, nunca também não, né, Digão. Ó. Não, comigo ela não sai nunca. Ó, ó. Levou. Ó, enroscou na bola ali, bateu pra fora. Digão, 0x0, MS2 aqui, Digão. Ninguém fez gol ainda, o jogo tá eletrizante aqui, os dois. Ó, ó, MS2. Já deu um giro ali no Digão ali, o Digão na marcação, ó. Nossa, o Digão ficou paralisado. Golaço. O que é isso, Digão? Por que você parou? Por que você parou, Digão? Você boiou, né? Eu tô treinando. Eu tô treinando, Digão. Chupa, Luquinha. Pô, eu falei nada, hein. O Digão boiou ali, mano. Não, hein. Acabou não, hein. Acaba três, dois. Não é um, Digão? Não, acaba dois. Não, é um gol com dois gols. Dois, dois gols. Se eu fizer... E a dois acaba. Mais um, Digão, tem que fazer dois. Ó, o Digão tá perdendo de um a zero. Opa, ali, hein. Não, vou, vou, vou. Ah, vai montar, volta. Errou, hein. Não, aí, você perdeu a bola, tá? Ó, ó, o Digão, ó, o Digão. Ó, Digão, você tá perdendo, Digão? Vai começar a fazer gracinha perdendo. Aí, ó, o Digão fazendo gracinha perdendo, tá, um a zero. Foi MS2, nossa! Foi, 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 não, foi? Ó, eu não vi, eu tô do outro lado aí. Vou na trave, Digão! Nossa! Ei, saiu, Luquinha. Só não, só não. Só não, vem vendo. Na trave, velho. Ó, nossa! MS2 escorregou, hein. Ele tá do seu site, hoje ele não tá de chuteira. Nossa, que rolinho do Digão! Bateu na trave! Ó, louco, mano! Ó, oi aqui, velho! Ó, louco! Levanta! Ó, louco! Não, Digão, chora, Luquinha. Que jeito! Que rolinho! Ó, foi gol, não, foi gol, isso aí, foi gol. Eu peguei na chuteira, Digão. Ó, aqui, ó, louco! Que saiu sozinho? Que saiu sozinho, né? Nem amarro aqui, ó! Ó lá, ó! Você acabou de desamarrar, ué! Tá desamarrando, desamarrou a chuteira! Ó, tem dó! É isso, hein! Não, tá valendo, hein! Ô, louco, hein! Pra mim foi gol do Digão, isso aí! Mas foi trave! Mas você empurrou ele, ué! Não, dá falta, então, ué! Passei gol, ué! Não, ué! Falta é falta! É falta direta! O cara só perdeu, ué! Não tem goleiro, não, viu! Não, beleza, beleza! Falta é falta! O cara só perdeu, ué! Aí, relata! Quando tá jogando, tá perdendo! 1x0, é direto! Digão, vai fazer o gol daqui, ó! Aí, vai faltar indo, Kiko! Ó aqui, só chutar aqui é gol, ué! Aí, só chutar aqui é gol, ué! Rasgou, olha! Já aconteceu alguma coisa? Eu releio nele! Ô, louco, você cavou a lua, esse quebrou a lua! Não, foi falo, não, tem... Desculpa aí, Digão! Parece ter rasgou aqui, ó! Não, não, aqui no canal, hein! Não, uma chuteira vinha, cara! Sem moldar! Tá louco! Vem, Digão, vai! É direto, Digão! Não vai lá na bola, não! É direto! Direto aqui? Tem que fazer o gol, Digão! Se ele errar, eu posso fazer isso! Chutar direto, hein, Digão! Nossa, Digão! Ó, o look! Ó! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Ah, Digão, não, vai cortar, não! Não, mas foi! Não é juiz, né? Mas ia pra lá, hein! Ué, eu sou câmera, não sou juiz! Não, eu não é juiz, ô! Pegou a bola dele, não é juiz! Ah, a bola pegou... Eu filmei, Digão! Como que você tá mentindo desse jeito? Não, nada a ver! Como você tá mentindo desse jeito? Ó, de novo, Digão! Partiu! Ó, nossa! Ó, Digão! Digão, ó, jogou! MS2 não consegue pegar a bola! Ih, mano, o cara empurra! Você é juiz, você é juiz! Eu não sou juiz! Eu tô com roupa de juiz! Eu tô com roupa de juiz! Eu tô com roupa de juiz, Digão! Chora! Eu tô com roupa de juiz! Eu tô com roupa de juiz! Ó, lá! A bola começa lá, ó! Vai, Digão! Nossa! Você tá perdendo! Vai perder! Tomara que perde! Nossa! Deu um rolinho ali! Nossa, que golaço, velho! Nem tem o que falar! Não, tem o que falar, ué! Falar o quê, ué? Não, mas isso é ruim mesmo! Foi sorte, isso aí! Você tá contra mim? Não tô contra você! Você tá falando a verdade! Você começou a brigar comigo ali, ué! Você começou a brigar comigo! Tem dó, Digão! Ali, você achou no gol e errou! Você tá falando a culpa em mim! 1x1, que acabou, Digão! Você errou o gol, Digão! Você defendeu, ué! Ah, defendi! Tava lá dentro do gol, ué! Seguinte, Luquinha! Acabou o jogo? Não, 1x1! Não, então... Agora é morte subta! Quem fizer, levou! Morte subta agora! Galera, dito também esses dois... Não, era pra tá 2x1 pra mim! Era pra tá 2x1 pra mim! Por quê, Digão? Tem dó! Vira... Ô, presta atenção, Digão! Você tá roubando pra ele! Presta atenção, Digão! O que eu fiz? Todo mundo... Comenta aí se eu tô certo ou tô errado, então, ué! Comenta aí, eu vou jogar a bola pra cima! Não chora! Chora demais, véi! Não, vai! Comenta aí se eu tô errado ou não! Aí, joguei! Tá valendo! Nossa! Toma, toma! Tomou um chapéuzinho, vai! Toma aí, vai! Vem, Digão! Aqui, ó! Tomou um chapéuzinho mesmo! O que que é isso, Digão? Vai! Toma! Comemora! Nossa, mano! Nossa, mano! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi gol, Luquinha! Foi roubado, Digão! Foi roubado! Foi gol! 2x1! Acabou a partida! Acabou! 2x1, mano! 2x1! Vale gol de desistência? Não, Digão! Tem dó! Não! Pegou na mão do MS2 aqui, ó! Pegou na mão dele! Parou! Foi falta! Não, pegou na mão ninguém, não! Pode parar, Digão! Tá valendo, hein! Ó, errou! 1x1, hein! Vem, Digão! Vamos ver, ué! Ai! 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 Ai, véi! Ai, véi! Ai, véi! Nossa! Me derrubou, véi! Vem, Digão! Caraca, mano! Ai, ai, véi! Nossa, véi! Ele empurrou eu! Você tá louco? Vai pra cima dele, Mike! O que você quer, véi? Achei que esse cara tinha sumido já, véi! Eu ganhei, né? Eu fiz o gol ali! Você gravou? Ó, o cara lá! Me derrubou, Mike! Olha aqui! Eu machuquei! Eu fiz o gol, wei! Eu machuquei! Eu fiz o gol, hein! Mas como? Eu fiz o gol, hein! Depois não vai resolver! Ai, tá com o negócio na mão! Derrubou eu! Eu machuquei, ó! Ó, eu vou saber! A moeda! Moeda! Ele vai dar dinheiro pra nós, Digão! Então, o que que é aquilo? Vai! Pega dele! Ele tá mostrando aí pra pegar, ó! É o relógio! É o relógio! Ele é furgado, véi! Derrubou eu, wei! O que é isso ou o quê? Não sei, eu vou perder não, wei! É o relógio! Não é? Olha lá, os ponteirinhos, não é? É o relógio! Não sei, eu dei um zoom aqui, ó! É o zoom aqui! É o relógio! O que que é, véi? Mas o que é que ele tá mostrando pra nós? Pega dele! Pega dele! Parece um animal! Parece um animal! Que animal, Digão! É um negócio! É um... De ferro na mão dele! Que animal! Nossa! Que animal! Que animal!